Hoje o Marcos, ele vai lançar um livro que só deu ler o título do livro, eu não li o livro, eu sei da parte que tu já falou profeta É, olha o título do livro, Ouse Ir, Ouse Ir, amém? Então eu quero que vocês recebam com muito carinho, que ele tem algo muito grande também para nossas vidas nessa noite Um grande amigo, parceiro de ministério Deus abençoe Aleluia Glória a Deus Não entenderam, não é? A paz do Senhor Eu disse em Tchewa, um dialeto africano, Tchewa Eu hoje tenho o prazer de estar aqui, agradeço o pastor Joel Engel, pastora Mara, toda a equipe do ministério Engel E me dá a oportunidade de estar fazendo oficialmente o lançamento do meu livro E eu vou entregar, antes de falar um pouquinho, como foi combinado, eu quero entregar na mão do pastor Joel Engel, o livro Aleluia Aleluia Me sinto honrado Que vai ser consagrado ao Senhor, toda a renda desse livro é para missões Aleluia E eu quero que você ore por esse livro Porque você faz parte, porque você faz parte extremamente importante nesse livro Aleluia Queridos, eu quero convidar vocês para ficar de pé Quero dizer para vocês e para o Marcos Que se eu morresse hoje, eu morria feliz Começamos uma caminhada com o Marcos Ele como jornalista E eu lembro que conheci ele na época que o Brasil todo estava me dando paulada E eu disse para ele assim, Tchewa, tu veio no nosso trabalho e conhece Ele veio e ficou Na África também Eu disse que gostaria que fosse na África para conhecer Porque muita gente não sabe o que acontece lá Ele foi como jornalista, se tornou um missionário Hoje tem um importantíssimo trabalho no meio dos africanos Então Marcos, diretor do portal Guia, meu maior portal evangélico Brasil Nossas publicações semanais chegam a 300, 400 mil Então é uma pessoa maravilhosa que eu vejo assim Fico muito feliz, Marcos, de poder saber que eu também estou nessa história Que depois quero que tu fale um pouquinho Levante suas mãos aí em direção a esse livro Eu dizia para o Marcos, quando convidei ele Convidei 12 líderes para ir à África Na esperança de Deus semear missões nos seus corações E eu nunca imaginei que Deus ia semear nele e a terra melhor que Deus encontrou No coração dele Pai, te agradeço Senhor por esse livro e peço que hoje Abençoe Marcos, nesse momento que nós consagramos esse livro Para despertar vocações no Brasil e ao redor da terra Unge Senhor as palavras dele e quando os teus filhos estiverem lendo a história do que aconteceu conosco na África Que se desperte também para o grande índice do Senhor Eu abençoo esse livro, abençoo Marcos, abençoo sua família Em nome de Jesus Amém Marcos, contigo a palavra Pode sentar irmãos Aleluia A Gabi já autorizou Disse que está sendo vendido já esse livro lá Na exposição, na livraria do Ministério Engel E logo mais Amanhã provavelmente a gente vai fazer a assinatura Eu e o Pastor Engel aqui Do livro Irmãos Eu escrevi, embora eu trabalhe na área jornalística Eu escrevi esse livro E eu contava ali rapidinho o Pastor Engel hoje Eu estava em uma determinada casa E eu gosto de brincar de tênis, jogar tênis E quando eu fui entrar na quadra Estava eu e meu filho E estavam saindo dois senhores da quadra Aí ele falou assim A tua raquete que você joga é muito pesada É para saibro, tem que ser uma raquete mais leve Para quadra rápida O José Roberto está olhando É que ele conhece isso Então Ele falou Eu nunca tinha visto aqueles dois senhores Ele falou Tome a raquete Aí eu peguei a raquete Ele falou E como eu te devolvo? Ele falou Eu estou na casa tal Número tal aqui Falei, tá bom Obrigado Realmente a raquete era boa Quando eu fui entregar a raquete para ele Nunca tinha visto nenhum dos dois Nunca Eu entreguei Ele falou E vocês trabalham no que? Eu falei Eu sou diretor de um portal De conteúdo cristão Nossa, que legal Eu sou da área também Eu fui 20 anos Diretor da 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 Abril E também da revista Veja Falei, oxe, que legal Somos da mesma área Aí de imediato ele já falou para mim Que era ateu E falou o partido dele Que eu prefiro não falar Aí Quando ele falou isso Eu falei Tentou bloquear Ele falou O que que você faz Além Do jornalismo Eu falei Eu vou em África E ele disse para mim Então me fala O que que você vê em África Aí eu falei um pouquinho E comecei a contar Sobre Uganda Que é a história minha Do Engel O Mário está aí também E o Mário está aí Eu não vi Mas depois vou dar um abraço nele E comecei a contar Para ele Ele ficou parado Parado Assim ó Olhando E eu vi Aqui o olho dele Quando eu terminei De falar Ele disse assim Para mim Marcos Deixa eu te falar Uma coisa Você não tem o direito De não escrever Um livro Sobre isso Essa história Tem que ser contada Para todos Eu fiquei Emocionado Com essa história E eu contei De Deus Para ele E a partir daí Nasceu no coração O desejo De escrever um livro E aí Realmente Eu não sei como Só pessoas muito ungidas Mesmo escrevem Tantos livros Como o pastor Engel escreve Porque é realmente Uma coisa bem complicada Muita mais eu Em muitas atividades Mas como despertou isso Ouzir O título foi dado Pelo meu filho Marcos Paulo Ele é um publicitário Ele fez a capa E é um querido Também da família Aqui Ontem à noite O Miguel Eu falei Da minha neta Para o Miguel E o Miguel Já olhou assim São quase Da mesma idade A Gabi foi grávida Lá a minha nora Estava grávida Eu perguntei A barriga tremeu Alguma coisa ou não Fiquei até com medo E Quando eu pensei Em escrever o livro Eu reuni Algumas pessoas Para conversar Sobre o livro E aí veio Fluindo as questões Mas o que mais Eu falo um pouco Da minha autobiografia No livro Conta a história Do meu pai Meu pai foi um pastor Já é falecido E meu avô Foi pastor Então a gente Tem uma família Que trabalha Para o senhor Há muitos anos Mas Da onde foi O ponto de partida O ponto de partida Para o meu Ministério Eu sou um pastor Trabalhei muito No Carandiru Fazia capelania No Carandiru Trabalhei na Febem Muito tempo na Febem Fazia moradores de rua Pessoas com problemas Dependentes químicos Sempre trabalhei Mas eu sempre fui muito Um pastor de púlpito Tanto que eu fui Diretor de liturgia Da igreja Trabalhava de púlpito Sempre púlpito Pregando Dirigindo Dirigindo igreja E quando uma vez Até me perguntaram Você não quer Assumir um Departamento de missões Uma vez me ofereceram Um departamento de missões Eu falei não Não tenho Eu não tenho Esse apego para missões Eu acho que eu não tenho isso Que eu sou muito apaixonado Pelo que eu faço E eu falei não E o tempo foi passando Quando foi um dia Pastor Engel liga para mim E fala assim Marcos Eu estou indo para a África E eu quero que você E o Marquinhos vá Marquinhos é o meu filho Quero que você E o Marquinhos vá Fazer a cobertura jornalística lá Falei voamos É difícil falar não para ele Falei então vamos Vambora E pegamos Com mais Uma equipe grande Pessoas já tarimbadas Como Zé Maria Que é uma pessoa O apóstolo Zé Maria Pessoas tarimbadas Em missões E fomos para a África Chegando lá Eu já achei muito estranho Quando nós chegamos No aeroporto Já tinha os policiais Nos esperando lá Do exército Falei que coisa mais estranha E no caminho Mais estranho ainda Mas tudo bem Talvez o olhar Meio jornalístico E ali foi E caminhamos Para um lugar Campala E ficamos Num hotel lá Aí Deus começou A mexer comigo Presta atenção Uma coisa irmãos Em atos 2 É onde a gente Vê ali A dispostação Do Espírito Santo Falando para nós Para nós recebemos O Espírito Santo Mas quando você recebe O Espírito Santo Quando você recebe Uma unção É para fazer alguma coisa Essa é a verdade Essa é a verdade A unção Ela tem essa característica A unção É para quem obedece A unção É para quem Crê A unção É para quem Testemunha de Cristo E a unção É para ser manifestado Em todos os lugares Então Chegando naquele lugar Primeiramente Como jornalista Primeiramente Como cobertura De evento Já começamos A ver coisas Acontecendo Que Fomos num grande evento E Lá o Pastor Engel Orou Entregando O país Um ganda Para Jesus Cristo Tinha O primeiro ministro Estava lá Um ministro Muito importante Do governo Não primeiro ministro Mas um ministro Muito importante E nós fomos Logo No outro dia Nós fomos Para um lugar Onde as crianças Estavam nos esperando Foi mandado Fazer comida Para as crianças Aquela coisa toda E criança na África Recebe a gente cantando É uma alegria Eles tem uma alegria Muito grande E chegamos Naquele lugar E aí Não sei se o Pastor Engel Já leu o livro Eu acho que não Mas aí Ali Deus me tocou Olha que coisa Porque Quando foi servir A comida As mamas Mamas são as mulheres Que fazem as comidas As mamas Chamaram primeiro Os homens mais velhos Depois os homens Mais novos Depois as mulheres Mais velhas Depois as mulheres Mais novas Quem é por último? Criança Diferente do Brasil No Brasil As crianças comem As mães Esperam eles comerem Para depois comer Isso é natural E eu fiquei Perplexo Quando os homens Começaram a pegar os pratos E aí eu logo Empurrei Falei não Está errado Não tinha tanto Conhecimento de África Só por escrita Trabalhando nisso Eu falei assim Vem cá Vem cá Para com isso Primeiras crianças Não Primeiros homens Essa é a ordem Falei não Primeiras crianças Aí eu já peguei um prato E outros que estavam Com a gente ali Com o grupo ali Também pegou os pratos Com comida A chima Chima é a comida Que eles comem De um ensopadinho De frango lá E mais uma saladinha Pegamos o prato Eu peguei o prato E as crianças Estavam tudo sentadinhas Assim ó Tudo sentadinhas Aí eu fui lá Fui dar para uma criança Mas ela me olhou Com um olhão grande Assim ó Assustada Era uma menininha Eu perguntei o nome dela Tentei Jaleta não sabia falar Então tentei o inglês Alguma coisa E ela olhava para mim Olhava para os adultos Que estavam em pé Com medo Não queria comer Nessa hora O pastor Engel também desceu Desceu Outros desceram também Eu não me lembro Quantos desceram Aí eu ajoelhei assim Bem pertinho dela E peguei a comida Tinha tipo de um garfinho Um pauzinho assim Eu peguei Forcei ela a comer Pus na boca dela Quando ela colocou na boca Ela começou a chorar A lábvia O socorrer Aí ela Mastigava E olhava Os adultos Com medo Naquela hora O Espírito Santo Falou comigo Porque alguns dias atrás Um tempo atrás Nós estávamos na igreja E nós estávamos Com um problema Muito sério na igreja A temperatura Do ar-condicionado Uns irmãos Queriam um pouco Mais frio Como eu gosto Você também Um pouquinho mais frio E os irmãos Queriam um pouco Uma temperatura Um pouquinho mais quente O Espírito Santo Trouxe Porque nós tivemos Que fazer uma reunião Para resolver Esse grande problema Problema Terrível na igreja Temperatura Do ar-condicionado E o Espírito Santo Me trouxe assim Na hora Aquela discussão E falou Qual é o cristianismo Que você vive Ele não falou Para mim Que é pecado O ar-condicionado E nem é Eu até gosto E gosto muito Muito Mas ele disse Para mim Qual é a importância Que a tua igreja Qual é a importância Que vocês estão dando Para as pessoas Que estão passando Necessidades Você está se importando Com pessoas Ou com coisas Ali Naquela hora O Espírito Santo Me quebrou no meio Assim Pum Quem me conhece Sabe que eu gosto De ar-condicionado Deus falou assim Faz uma lista Marcos De tudo que você Não gosta Eu falei Eu não gosto De calor Eu tenho problema Com banheiro Tem que ser muito limpo Não gosto Tenho problema Com banheiro Olha Lençol Eu gosto de lençol branco Que não pode ter bolinha É Pobre e chato Né E Deus falou É isso Marcos É isso aí É Vou resolver teu problema Eu vou te mandar Para a África Aí você me pergunta Você gosta De calor De qualquer Mato No lugar do banheiro Do sem lençol E sem cama Muitas vezes Você gosta disso? Não Continuo não gostando Mas quem diz Que eu tenho que fazer Só o que eu gosto Ou eu tenho que fazer O que Deus manda? Não é o que eu gosto É o que Deus manda Então o calor De ter que enrolar Um lençol molhado Para dormir Tão calor que é Banheiro Se você ver um missionário Entrando no mato Quando ele sair Se ele tiver de meia É o número um Se ele tiver sem meia É o número dois É É verdade Comida Lençol Mas teve um despertamento E na África E na Hungana Onde começou tudo Na minha vida Na minha vida De missão transcultural Né? Quando começou tudo Eu tive que ter alguém Que despertasse isso Tum Tum E esse alguém Foi o pastor Jogar o Engel Por quê? Por quê? Porque eu vi Acontecer coisas Tremendas Vou encortar aqui Porque a gente Tem um horário Para cumprir Então Eu vi acontecer Coisas incríveis A primeira tentativa De assassinato Contra a equipe Foi Lá no quinto dia Quando a gente Estava voltando De um evento Estava eu O pastor Engel O Marquinhos Um segurança Tinha mais quem O motorista Tinha mais um com a gente Vinícius É Não No carro É Quando a gente Estava voltando Vem um caminhão E bate no nosso carro Para jogar a gente Para a ribanceira Abaixo Bateu no nosso carro Mas o carro Não capotou O motorista Era um motorista bom Mas muito mais Que o motorista bom Tinha Deus E desceu E ali prenderam O homem que bateu Foi correr Para o meio Do mato Prenderam o homem Talvez Foi Não foi E quando foi No oitavo Sétimo dia Mais ou menos Oitavo dia Eu acordei Um dia de manhã Nós estávamos Num hotel E tinha uma cozinha Pequenininha Assim Que eles serviam Lá um Não era nem café Uma latinha Lá Que eles serviam E um pão de forma Tinha e manteiga Margarina E a gente descia E tomava um café A gente estava No terceiro andar Quando foi um dia A gente tinha Combinado De sair Umas dez horas Doze horas Nós Eu levantei Saí do meu quarto Porque o Marquinhos Meu filho estava No mesmo quarto Que eu Todos nós Estávamos no terceiro andar Quando eu saí Do meu quarto Que era quase o último Eu saí Do meu quarto Eu passei Na porta Da onde estava O pastor Engel E eu escutei Um choro 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 Mas como eu sei Que ele ora De manhã Ele está revestido Porque eu já viajei Com ele Treze horas E ele veio Falando em língua Dentro do avião Por treze horas Ele do outro lado Eu fiquei apavorada Falei Vou acordar Esse homem Meu Deus Não sei o que Que eu faço Eu de um lado Ele do outro Ele com o manto Na cabeça Falando em línguas Treze horas Falando Não comeu Não bebeu Não fez nada Só falando em línguas Eu falei Está orando Está orando Desci Quando eu desci Não tinha segurança Nenhuma Que geralmente Tinha um segurança Do exército No nosso andar Não tinha segurança Nenhuma Desci até a cozinha Não tinha ninguém Não tinha Na portaria Não tinha ninguém Na cozinha Não tinha ninguém Não tinha lugar Ninguém Aí eu saí na janela Assim olhei E eu vi um monte De homem Encostado Nos muros Um monte de homem Armado Tudo armado Coisa estranha Sei lá Subi Aproveitei Tirei umas fotos Tem até aqui Uns videozinhos Mostrei lá em cima Fiz um videozinho Escondido Assim Coisa de quem gosta De fazer notícia Tirei Subi Quando Subi no terceiro andar A porta fechada E ele chorando Eu falei Tem coisa errada Eu bati na porta Ele não respondeu Engel 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 Eu chamo Desculpa Falar Engel Que eu chamo ele Pastor Engel Aí ele não abriu Ele não respondeu Eu abri a porta E entrei Quando entrei Ele estava Se jogado no chão Lá Orando Chorando Eu falei Pastor O que aconteceu Ele falou Marcos Que eu tenho que te informar Que nós todos Vamos morrer Falei É? É O que foi? Tem um grupo aí Depois nós fomos descobrir O ADF Que é ligado ao Boku Haram Depois eu fui estudar bem O que era esse grupo E Pôs todo mundo Para correr do hotel Inclusive os pastores Que estavam com a gente Lá amigos Nosso Foram tudo embora Os pastores nativos Os nativos Nós brasileiros Ficamos todos E Eles vão subir Estão esperando O horário da reza Que eles A religião deles Tem que esperar um horário Depois desse horário Eles vão entrar E vão Matar todo mundo E o ganda Isso é a coisa mais comum Do mundo irmãos Coisa mais comum Eu publico Continuo publicando Matérias até hoje De pessoas sendo exterminadas 50 pessoas da ONU Na mesma semana Que nós estávamos lá Foram mortos 50 da ONU E estavam com capacete branco E tudo E foram mortos Eu falei assim Aí ele falou assim Marcos Eu não sei nem o que eu vou falar Para a Eunice A Eunice é minha esposa Você e o Marquinhos Meu filho tinha capaz De te casar Olha isso E eles vão entrar Depois eu fui pensar Na hora Eu nem pensei Mas depois eu pensei Você não vai falar nada Que você vai morrer também Eu falei Eu não sei nem o que eu vou falar Ele falou Você quer ir embora Marcos Eu dou um jeito A gente tira você daqui Você e o Marquinhos Vai embora Porque eu tenho um compromisso Que a Eunice Eu tenho que devolver vocês Eu falei Não pastor Olha que coisa Ali Aconteceu um milagre Ele falou Eu falei Não pastor Se eu vir com o senhor Se for para morrer A gente morre aqui Tem problema não pastor Eu falei Morre aqui Aí eu saí E fui para o meu quarto Eu falei O que eu vou falar para o meu filho Filho Se prepara Que nós vamos morrer Quando eu cheguei no quarto Ele estava As camas lá Tudo tem Tem mosquiteiro Né É o Mar que está aqui É Olha O Mar ali Tem tudo Tem mosquiteiro Né Aí meu filho Estava deitado De bruxo Conversando com a esposa Recém casado Né Não sei qual o aplicativo Que ele estava usando Conversando com ela Aí eu entrei na porta E fiquei em pé Estático As pessoas perguntam para mim Pastor O senhor ficou com medo? Não O senhor ficou apavorado? Não O senhor tentou correr? Não Ah O Espírito Santo É coisa maravilhosa Irmãos O Espírito Santo É uma anestesia É uma coisa maravilhosa Nessa hora E Eu entrei Fiquei em pé Olhando para o meu filho Assim Falei O que eu vou falar? Aí ele falando Daí ele percebeu Ele eu acho que Travou lá o som Alguma coisa Pôs Virou ao contrário Falou Pai, tudo bem? Eu falei Tudo bem Vou falar o que, né? Falei Tudo bem Eu fiquei Parado Continuei parado Ele falou assim Ele não tinha saído Do quarto ainda Aliás Aquela hora Só eu sabia E o pastor Engo comunicou para mim Ele falou assim Pai Deixa eu te falar Uma coisa Deus nos trouxe aqui Se for para nós ficarmos aqui mesmo Louvado seja o nome deles Pai Mas nós confiamos em Deus E Deus fará o que for melhor para nós Eu falei O Espírito Santo falou com ele Não preciso falar Amém Voltei Em resumo Pois conversamos E começamos a orar Alguns oravam Você não via pavor em lugar nenhum Medo em lugar Na equipe Ninguém E Depois de algumas horas Deus usou um Bishop lá de Congo, né? Eu tenho até um vídeo Nós paramos naquela parada Ficou uma hora Ele ficou uma hora Ajoelhado com a mão para cima Cantando, não foi? Lembra? Lembra, Mário? Uma hora com a mão para cima Até com migafanhoto lá Misericórdia E ficou orando E Os exércitos Veio depois A manda do presidente Nos tirou daquele lugar E nos levou Para uma outra região Era de anoite, madrugada E nos levou para outro lugar Dali Eu falei Bem Passamos uma Passamos duas Perigo de morte Falei Agora acabou, né? Agora acho que a gente vai no safari Né? Vai ter um safari Para a gente ir Tinha até prometido Um safari Para a gente ir Aí fomos para o Cacesse Cacesse É uma região Demoníaca É a divisa De Uganda Com Congo Uganda Eles falam Que é o útero Da Da África É um dos lugares Que Tanto Tanto o Uganda Como o Congo É um dos lugares Que tem mais magias negras É coisa terrível Terrível É coisa terrível E quando nós chegamos No Cacesse Qual era a notícia? A gente estava indo para lá Nós vamos para o monte Onde tem um espírito Que as pessoas têm medo E esse espírito Se manifesta Tem até uma casinha Que ele fala Essa casinha É a casinha do espírito Que é a casinha A casinha de Satanás Até os pastores locais Têm medo Daquele lugar E nós fomos Para um monte Aonde Até há pouco tempo Se fazia sacrifício De crianças Que é um ritual normal Se mata meninas De 10 a 12 anos Para se oferecer Em sacrifício Eles amarram Em folha de bananeira Colocam em cima De uma pedra Cortam a jugular E eles bebem O sangue Cantando em volta Dessa criança Nós conhecemos De um rapaz Que já tinha matado 8 pessoas Dessa forma Tinha feito 8 sacrifícios E nós começamos A subir aquele monte Foi um sacrifício Segurar esse homem Para não querer Entrar na casinha lá E nós seguramos ele Vamos subir no monte Quando chegamos lá Tinha aproximadamente Quase 300 pessoas Mais ou menos Um monte de reis Das nações Lá tem Cheio de reis Reis Príncipes Reis E chegamos naquele lugar É onde mora também Os pigmeus Os pigmeus Moram nessa região Os pigmeus São canibais São canibais E Chegando naquele lugar Eu vi coisas Acontecer Tremendo Ah irmãos Quanta coisa É pregada aqui Pelo pastor Engel E quanta coisa Eu vi acontecer De forma real Chegando naquele lugar Chegando naquele lugar Aquela festa Comida E o pastor Engel Começa a pregar Com dois Dois tradutores Dois ou três tradutores Três Três tradutores Por causa De vários dialetos Tem 45 dialetos África Começa a pregar E ele faz uma pergunta Para as pessoas As pessoas estavam Um com vestidos coloridos Ele faz uma pergunta assim Quem aqui reconhece Que Jesus Cristo É o rei dos reis Só um pouquinho de gente Levantou a mão assim O resto Tudo olhando para ele Tudo olhando para ele Só uma minoria Mas bem pouquinho A gente levantou a mão Aí ele começou a pregar Pregar Ele já começou assim Bem Bem calmo Bem no amor Vocês acham que vocês são reis? Vocês não são reis Coisa nenhuma Ai Jesus Vocês não são reis Coisa nenhuma Eu falei Ixi Está ficando feio Ai de repente Nós começamos a ver As pessoas Que estavam sentadas Eles saiam Do lugar dele Mas o corpo ficava O corpo estava lá Ele saia E andava Ai um dos que estava Com a gente E falava assim Pastor Marcos O senhor está vendo? Eu falei Estou O que é isso? Aí de repente Um inseto Entrou na olho dela Quase cegou ela Eu falei O que é isso? E as pessoas Ficavam voando assim Para lá e para cá Assim E o corpo No mesmo lugar Comecei a perceber Que algumas pessoas Começaram a se contorcer E ele pregando 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 Olhei em frente E vi Dois pigmeus Sentado Ai meu Deus do céu A coisa está ficando feia Aí eu chamei Um que estava com a gente Ele tem quase Dois metros de altura Dois de largura Falei Vem cá Fique em pé Do lado do pastor Se vier alguém Se segura Você é o grandão Aí se segura Aí é bom ser menor Está vendo? Falei Se segura Mas quando eu falei isso Uma menininha Saiu do lugar dela Uma nativa E foi na frente dele Inclusive no livro Que eu escrevi Tem a foto disso Saiu na frente dele Ficou na frente dele Assim Ele andava Ela andava Ele andava Ela andava Eu falei Ela está protegendo O corpo dele Com certeza Porque os pigmeus Eles atacam Com aqueles Eu não sei Tabar Alguma coisa assim E eu fiquei Ele olhando E ele pregando 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 Aí de repente Aquele circulação Das pessoas Saindo do corpo Ele Eu Não perguntei isso Para ele Nunca perguntei Não sei se ele viu Ele repreendeu Eu repreendo vocês Qualquer movimentação Quando ele falou assim Eu vi um monte de gente Tudo se encontrou Torcendo E se enrolando toda Aí ele começou a pregar Quando ele já estava Pregando Uns 30 minutos 40 minutos Eu chamei meu filho Eu falei assim Meu filho O Vinícius O Miquel 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 Eu falei assim Olha o Engel mudando Ficou olhando Ele começou a brilhar O rosto dele Começou a brilhar Igual o óleo Igual o óleo Ele brilhava Igual o óleo Aí ele começou a falar Mais forte Aí ele começou a falar Repreender Falar Repreender E todo o grupo ali Orando Falando com Deus E resumiu Foi uma coisa assim Muito grande Muito transformadora Aí ele fez No final da mensagem dele Fez uma pergunta Falou assim Quantos aqui Reconhecem Agora Que Jesus É o rei dos reis Quando ele fez Essa pergunta Eu até coloquei Essa foto Fiz questão De colocar essa foto Aquele povo Todo se jogou No chão Ajoelhou E começou a adorar A Deus I love you I love you E no tempo Muito próximo Ele estará voltando A esta terra Porém O céu Está abrindo O rei dos reis Descendo Os irmãos podem perceber Que eu estou olhando Para um monte de lugar A partir daí Irmãos A partir daí Eu comecei a viver Uma experiência Sobrenatural Quando nós saímos dali No caminho Logo que nós saímos Pegamos uma rodovia No meio da selva lá Eu comecei a ver Monstros Saindo da árvore E o Espírito Santo Falava assim Não fale nada Não fale nada E daí Neste caminho Aí veio a última tentativa Que nós vimos Teve muitos Que nós não vimos Quando estávamos já Mais de meia noite Mais de meia noite Os carros Três carros Que nós estávamos Parou em um lugar Na porta de um prostíbulo Parou E os motoristas Sumiram E nada dos motoristas A gente pensou Eles foram no banheiro Só não entendi Parar naquele lugar No prostíbulo Os motoristas sumiram E a gente dentro do carro Aí a gente desce Depois de um certo tempo Começa a conversar E a notícia vem Olha Os motoristas fugiram Porque eles foram pagos Para abandonar vocês aqui Olha que coisa Aí Eu falei Eu sei dirigir Mas aqui não É mão inglesa De noite No meio da selva Ninguém vai conseguir E de repente Um dos motoristas Depois de horas Um dos motoristas Volta E fala Não eu vou levar Nós oferecemos Um dinheiro para ele Para ele ser O nosso motorista Até lá Aí esse motorista Foi dentro do prostíbulo E achou um outro Mais um motorista E a gente estava Em três carros Aí nós pegamos Todos Os que estavam No outro carro Passamos tudo Para os dois carros Então a gente viajou Quase um sentado No colo do outro Cheio de mala Na cabeça E fomos embora Depois nós subimos Os irmãos lá Os pastores nos comunicaram Poucas horas Depois que nós saímos Encostou um grupo Naquele lugar E falou Cadê os homens Que eram para estar aqui Cadê eles Aí ele falou Eles não estão mais aqui Aí eles Em quem Como eles fugiram Aí explicou O motorista voltou E pegaram o motorista Ali na Na casa ali Eles foram dentro da casa E mataram doze pessoas Porque deram fuga Para a gente Quem era para morrer Naquele lugar Era nós também Olha Eu não sei você Mas aquilo Foi muito grande Para mim Foi muito grande Foi muito tremendo Eu estou contando aqui De forma bem jornalística Mas eu quero dizer Para você Que Quando Deus Está numa coisa Quando Deus Está fazendo uma obra Ele pode testar você Até as últimas Ele pode te colocar Em situações Para ver Se você está sendo Aprovado mesmo Essa é a verdade Essa é a verdade Ela está Está te colocando Em uma outra coisa É assim que Deus faz Você está aqui hoje Não pense você Que você vai ter A mesma unção Que ele Nem queira Viu Não pense você Mas essa chave Mas essa chave Da unção Ela vai despertar em você Aquilo que Deus Quer de você Ao que você Foi chamado Por isso que eu falo aqui Onde eu ir Um cristianismo Que aprendi Quando eu ir Além das minhas fronteiras E mais dentro Vai falar assim Um chamado Depois Um chamado Tardio Eu estou com 60 anos Aconteceu isso Na minha vida Quando eu tinha 50 anos Geralmente Alguém depois De 50 anos Está querendo mais É ficar mais sossegadinho Né? E hoje eu estou Em África Trabalhando em 4 países Para honra e glória Do Senhor Deus poderoso E tudo Teve um começo Teve uma chave Eu acho que nem O pastor Engel Imaginava Que eu ia Para um lugar desse Um homem Tão quadradinho Tão Cheio de letra Cheio de Minha mulher Fala assim Para mim Mã Quando você está Na África Eu fico pensando Mas como ele está Conseguindo sobreviver lá Eu conheço ele Eu sei como ele é Para dormir Para tomar banho Para comer Ela fala assim Só que quando eu vejo As tuas fotos Em África É o lugar Que você sorri E o mais gostoso É lá Porque o chamado É de Deus Eu aprendi em África Que não é a minha mão Que faz É o braço Do Senhor Olha Olha Martin Luther King Diz assim O que é preciso Para fazer a missão Ele fala Dá o primeiro passo Na escada Você não precisa Olhar o fim Da escada Você só tem Que dar o primeiro passo Porque os outros Passos É com Deus Você vai andar Por Deus Eu ando Dessa forma Não sei se vocês sabem Alguns sabem Eu tenho diabetes Né Eu oro Para ser curado Mas como eu falo Meu pai falava também Meu pai não tinha Mas meu pai tinha Um problema na perna Né Ele falava As pessoas falavam Pastor Amaury O Senhor ora Por tantas pessoas Pessoas são curadas Ora por pessoas Que têm câncer As pessoas estão curadas E o porquê do Senhor Não ora por o Senhor Ser curado Meu pai Contraiu esse problema Quando serviu o exército Ele falava assim Meu filho Eu já orei muito Para Deus me curar E Deus não me curou Até hoje Então eu oro assim Senhor Nunca permita Que essa perna doente Me impeça de pregar O teu evangelho E nunca impediu Ele morreu Pregando o evangelho Nesse dia Que aconteceu A batida do carro O Engel ficou sabendo Isso hoje Eu tirei o meu destro Quando eu cheguei Ele estava 880 Quem sabe o que é diabetes Sabe que já é morte E eu não estava sentindo nada 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 É Deus Que mandou Faça É Deus Que te enviou Vá Missões se faz Do outro lado do mundo E do outro lado da rua Ou no quarto do lado Ou na casa do lado Missão é assim Deus não vai levar Todos para a África De jeito nenhum Nem para a Europa Nem para os Estados Unidos Nem para a Ásia Deus não vai levar Mas Deus te leva Para onde ele está Precisando Ah Deus está Precisando Sim A mensagem dele Tem que ser pregada Tem que ser pregada Tem que ser falada Vocês não vieram Cada um do estado Eu ouvi a pastora Mara Falando aqui Até de Portugal Tem né Inglaterra Portugal Não vieram tudo para cá Para que? É porque tem uma missão Todos aqui tem uma missão E o impacto foi tão grande Em África Irmãos Tão grande Que eu Depois De uns 6, 7 meses Pastor Engel fez Aquele monte Onde se sacrificava Crianças Ele fez que todos Jurasse que não haveria Mais sacrifício De crianças Naquele lugar Naquela região E as pessoas Prometeram que não haveria Mais sacrifício Porém Depois de um período Alguns líderes Se insurgiram E disseram assim Não Nós vamos voltar A fazer sacrifício Porque o diabo É dessa forma Às vezes a pessoa Aceita Jesus Você prega para a pessoa A pessoa aceita Jesus E daí a pessoa A pessoa pensa Que a vida dele Vai virar um mar Tranquilo De bênção E só vem problema Pá Pá É assim ou não? Só vem problema Problema E o pastor Engel disse lá Olha Não tenha mais sacrifício Eles falaram Não vai ter mais sacrifício Mas depois passou um período Alguma coisa deve ter acontecido E as pessoas Começaram a marcar Para ter um sacrifício Numa data específica Lá E o que aconteceu? E nós do Guia Me publicamos No dia que eles iam oferecer Separaram lá Para oferecer o sacrifício Caiu um raio do céu E nós temos a foto Eu publiquei no jornal Porque eles tinham prendido Jornalistas que tinham falado Sobre isso Da região Quando eles foram oferecer Caiu um raio do céu E matou todos eles Queimados Morreram todos queimados Aí eles foram E prenderam Alguns jornalistas Da região Da região Que publicaram isso Olha O missionário do Brasil Esteve aqui Falaram para não ter Feiticeiro morre Após fogo cair do céu Em sacrifício De crianças E um ganda Olha aí Dá uma olhada Olha lá Olha lá Sobe mais Alguns jornalistas Foram presos Porque publicaram isso Aí nós aqui do Brasil Publicamos Mandamos com muita força Que a gente tem A gente acontece A muitos bilhões De pessoas por mês Aí nós mandamos daqui E graças a Deus Jornalistas lá Foram soltos Depois de um período É assim irmãos Eu não sei O que você veio buscar Eu sei que A minha vida Destravou Essa viagem Com o pastor Engel Para a África Não fez só um missionário Hoje eu sou missionário A minha mulher É missionária O meu filho Marquinhos É missionário A minha filha Cíntia É missionária A minha nora Luana É missionária O meu gerro Vinícius É missionário E acabou de nascer Estherzinha Que vai ser missionária Também para a glória De Jesus Muito obrigado Pastor Aleluia Com as pernas bamba Oh rapaz Tu não sabe alegria Por isso eu acredito Que todo mundo Pode ser missionário aqui Porque tu era o único Que eu não acreditar Amém Deixa eu falar um pouquinho Contigo Irmãos Deus mudou O rumo Como sempre faz Aqui conosco Conheci o Marcos Quando Deus mandou Vir trazer A unção pro Brasil E eu perguntei Como é que eu vou fazer isso Rota do fogo Do sul Até o norte Governador Do estado Rio Grande do Sul Aceitou Jesus E eu cheguei Algumas coisas Desagradáveis De falar Mas eu cheguei Com toda a ética Trazendo os missionários Do Canadá Me dirigir Aos maiores líderes Pastores Do Rio Grande do Sul E eles Fui pedir A bênção Pra trazer A unção De volta Pro Brasil Pra cá E houve assim Uma falta De De respeito E então Eu tive que confrontar Esses homens aqui Marcos chegou na hora Que um grande homem De Deus Aqui no sul do país Dizendo que Aqui entrava No estado O que ele queria Ou seja O Espírito Santo Pediu permissão Pra ele Pra entrar Pra sair Aí eu falei Pra ele assim O que mais cresceu Aqui no Rio Grande do Sul Nesses 30 anos Que você está aqui O que mais cresceu Foi a feitiçaria Então você deve ser O maior feiticeiro Do estado Então Um confronto Violentíssimo Violentíssimo Estou falando Da unção Em nível Elevado E o Marcos chegou Quando todo mundo Falava que eu tinha Roubado os tênis Do menino E o Marcos chegou Nessa reunião E viu aquilo E a gente se conheceu E disse pra ele Eu preciso De uma pessoa Com você Do meu lado Porque diz Que o prego Eu posso contar Os maiores milagres Mas não vai Pra imprensa Ninguém acredita Mas quando um jornalista Fala Todos acreditam Ele é o diretor Do maior portal Do país E Comecei a mandar junto E ele dizia pra mim Esse negócio Tem unção Uma série de coisas Que ele não E Então Eu lembro Um dia Que ele falou Falou pra mim Tá passando demais Do horário O pessoal vai cansar Eu peguei o microfone Passei por ele Você lembra? Ele pegou o microfone E continuou Mais 30 Uma hora Falando E ministrando Um são Pra todo mundo Aí saiu dali Desse jeito assim A unção pegou ele Aleluia Diga aleluia Então ele passou Passamos a conviver juntos Ou seja O Marcos é muito difícil Ele não acredita Em qualquer coisa Ele é jornalista O que é Não é Mas Na África Que me chamou a atenção Primeiro ele tá falando aqui Do Como ele é chato Ele chegou no hotel Os outros meninos Esse hotel Mas tem mosquita Meu filho aqui De cara Esse é um dos melhores hotéis Do centro É da capital E todo mundo queria Junto Ah o pavane Daquele hotel Diz que tinha um Pavane Que tava conosco Pra quê Agora tem que pedir desculpa Pra esposa dele Pro filho Ninguém sabia dessa história Dessas partes Nem a minha Meu filho Tava apavorado Antes Por que aconteceu tudo isso É que eu nunca quis falar Pra não assustar as pessoas Né Mas hoje é o grande dia De vocês saber O que Deus pode fazer Amém E aí O que me chamou atenção No Marcos Eu queria testemunhar Pra você E também Porque 50% Ele disse Ele disse Pode fazer tudo o que você mandar O que o presidente O que o presidente O que o presidente mandou O senhor fazer Tudo o que você mandar Então dobra os joelhos E vão entregar O ganda pra Jesus E ele falou assim Isso eu não vou fazer Olha a cara dele lá Isso eu não vou fazer Feito Terceiro gente O ganda foi consagrado Pra Jesus No tempo do Indiamim E nunca mais E eu botei o dedo No ombro do cara Assim Você vai Dobrar o joelho Pra Jesus E aquela luta ali E ele quando ele dobrou Deu uma trovoada Queridos Sem nenhuma nuvem Do céu E aí Isso eu não sabia Ele não sabia Ninguém sabia Só mel do céu Terminou aquela reunião E eu fui chamado Pra uma reunião Onde uns sete, oito caras Armados até os dentes Num cantinho escuro ali Eu não vou contar essas partes Mas Deus me salvou A primeira vez ali Eu tinha uma bolsinha vermelha Todo mundo dizia Que estava cheio de dólar E aí Eu troquei com um soldado Dei a bolsa pra ele E no outro dia Amanheceu cercado O hotel E o menino Que é intérprete Ele Eu vi que estava estranho Porque todas as nossas agendas Foi adiada, né Tudo adiado Tchau, adiado, adiado Três, quatro dias Aí eu cheguei no menino Me conta o que houve Ele disse O presidente Mandou recuar Toda Todos os soldados Estão protegendo vocês E os pastores fugiram Muito amigo, hein Quem quer ir pra África Já sabe E aí Os muçulmanos Vêm amanhã De todo o país Então de manhã Amanheceu aquele negócio E eu fiquei orando Buscando a Deus Daqui um pouco Sumiu todo mundo do hotel E aqui que está O ponto central Como eu tenho Um relacionamento com ele A Nissinha A Nissinha Vai, Engel Me traz de volta Meu marido Não te prometo Nós vamos pra uma reunião Bem light Aí eu disse Quando eu disse pra ele O negócio está assim Eu vou ser bem franco pra ti Se Deus nos gerar Nós até as seis da tarde Será o sacrifício E aí Se quiser eu chamo a Mel Consegui aí Dar um jeito Uma passagem Marquinhos Pode ir Depois eu vou falar Com os outros irmãos O que eu quero fazer Porque se sair um ou dois Possivelmente consegue Mas o grupo todo E eles O Engel Eu saí de casa Eu disse pra minha mulher Quando eu vou Viajar com o Engel Eu já sei Que pode ser que eu não volte Então Eu estou aqui Se você for Eu vou Se você fica Eu fico Você não entendeu Meu irmão Eu Tenho uma promessa De Deus Deus me disse Que ele me leva E ele me traz Agora 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 Tu escolhe E foi aí Que eu Que eu me surpreendi E me deu algo Muito forte Dentro de mim De ver que o Marcos Estava pronto A morrer Por Jesus Queridos Isso aqui Eu não sei Se eu encontro Em todos Que estão aqui dentro Eu não sei Se Em toda Igreja Nacional Nós vamos ter Mais De dez pessoas Que serem capaz De dizer O que ele disse Se eu tiver Que morrer Aqui Engel Eu vou morrer Por Jesus Infeliz E satisfeito Aleluia Você esperava Isso De um jornalista Um cara Que reclama De mosquito E eu disse Você não entendeu Marcos Dá uma olhadinha Está chegando Pessoas De todo tipo De arma E eles estão Rezando A última reza É para consagrar O jantar E aí Eu vou ficar E o Marquinhos Aí ele chegou Foi consolar o Marquinhos Na mesa E os irmãos ali Ao redor Não contei para ninguém Daqui um pouco Os outros irmãos Marquinhos E aí Marquinhos Marquinhos Seu profeta Quando nós saímos de casa Nós sabia que Nós estamos indo Para que Deus quiser E se nós morrer Aqui vai ser Uma glória Eu digo Não estou acreditando Os dois primeiros Que eu falei Estão desse jeito Será que é eu Que estava Preocupado à toa Queridos Aí eu falei Então nós temos Que cuidar Para passar Para os irmãos Não contagiar E arrumar um jeito Isso aí E fomos fazer A última live Nunca esqueça Da última live Nós temos que dizer Que nós estamos Sequestrados Ou mortos Mas não podemos falar Mas tem que dar dica Porque a gente Não sabia o que ia acontecer E aí aquela tarde Então Deus moveu o coração E aí que eu fui descobrindo O livro dele O que aconteceu Porque eu não fiquei Me informando Para ver o que houve Nos meios Governamentais Mas houve pessoas De outras nações Que entravam Contato com o presidente E disseram Tem aí um grupo De pessoas Tem um jornalista importante Tem pessoas Da revista Tem fulano E que estão Para ser mortos Isso aí E aí houve Uma ação Foi um filme Foi um filme Fantástico Aquilo aí Eu gravei até Aí passou Pegando esse gancho Falando para todos Eu sei que tem pessoas Aqui De várias profissões Muitas vezes A gente olha O Engel assim Eu tenho Eu e minha família Eu tenho uma admiração Muito grande por ele Pela família toda A gente tem A gente é amigo De todos Então a gente olha A unção que Deus Deu para ele É uma unção Tão bonita Tanto que nós estamos aqui Mas Deus quer te usar Naquilo que A ferramenta que você tem Verdade Aleluia Qual a ferramenta Que você tem É essa Que Deus quer usar Aqui é só Para destravar Aleluia Ele falou uma palavra Destravar Então ele foi destravado Eu quero hoje Orar para isso Destravar Quem quer ser destravado Aleluia Marcos Deus te abençoe Você viu Aplausos 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 Aplausos